Mostrar aqui para vocês como que trabalha as juntas de dilatação em estruturas de concreto armado. Aí no caso, a junta tem a função de absorver as movimentações geradas ou por umidade, ou por mudanças de temperatura, ou pelo uso da estrutura, que é o caso da ponte aí. Os carros passam e a ponte se movimenta. Esse apoio aí, se fosse feito de forma rígida, certamente não traria boas consequências para a estrutura. E é isso aí pessoal. Às vezes a gente está em cima da ponte e tem aquela sensação de que ela está se movimentando. Na verdade aquilo não é uma sensação, realmente a ponte está se movimentando. Conheça aí os outros vídeos do canal, comente, deixe seu like, um abraço e valeu. Obrigado. 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 Obrigado.